Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, engolindo o orgulho, esse é o nosso tema de hoje e quero começar falando sobre uma fábula que conta-se que um príncipe muito orgulhoso da sua realeza foi certo dia fazer uma caçada e levou consigo a sua comitiva de fidalgos que é comum eles fazerem isso, mas a certa altura do seu caminho eles encontraram um velho eremita, ele estava sentado com uma caveira nas mãos como se estivesse analisando alguma coisa, como se estivesse refletindo sobre aquilo e ele estava ali tão entretido que nem percebeu que a caravana do rei, do príncipe, estava passando ali por ele e o príncipe com todo o seu orgulho, com toda a sua imponência e arrogância, indignado devido ao velho não ter lhe dado a devida atenção, falou com aspereza para o eremita, porque você não se levantou ao ver passar por ti o seu senhor, acaso essa pobre caveira é mais interessante do que um príncipe e seus poderosos fidalgos? O velho eremita não se abalou, olhou para ele com mansoitude e respondeu com muita serenidade, me perdoa senhor, eu estava procurando descobrir se essa caveira tinha pertencido a um mendigo ou a um príncipe, entretanto eu não consigo distinguir de quem ela seja, será que os senhores poderiam me ajudar a decifrar? Se a carne que revestiu os ossos desse crânio pertenceu a um rei, a um príncipe, a um fidalgo ou a um mendigo? O príncipe engoliu seu orgulho ali naquele momento, abaixou a cabeça e seguiu seu caminho com sua comitiva, contudo a caçada naquele dia não teve qualquer encanto para ele, isso tudo devido ao orgulho que acontece nas nossas vidas muitas vezes e nós passamos até despercebidos com isso, porque meus amigos, o orgulho ele nos leva a pensar que somos muito mais do que realmente nós somos, não aceitamos nenhuma comparação que nos possa rebaixar de alguma maneira e mais, pensamos sempre que estamos acima de todos, seja em espírito, seja em posição social, em vantagens pessoais e geralmente quando nós somos contrariados, a cólera toma conta da gente, ficamos nervosos, ficamos com raiva, ficamos irritados e tem até alguns pontos que nós podemos identificar a pessoa orgulhosa, inclusive devemos observar esses pontos se existem em nós, porque o orgulhoso ele se contraria por pequenos motivos e ainda costuma dar desculpa que é por causa do amor próprio que ele tem, ao ser criticado sempre explode e nunca aceita a crítica, pensa que as suas ideias são sempre as melhores e mais corretas, além disso ele quer ser sempre o centro das atenções, nunca aceita que está errado, o orgulhoso nunca aceita que está errado, adora ser sempre elogiado, dá valor para a aparência exterior, acha que tudo, a família, os amigos, as pessoas, tudo deve girar em torno dele e o orgulhoso, se vocês podem observar, ele é constantemente irônico, gosta de debochar das pessoas sempre. Allan Kardec na revista Espírita de abril de 1859 tem algumas informações sobre o orgulho e numa dessas ele diz o seguinte, o orgulho está sempre em ação, criando-nos ilusões, aliás, isso é bem próprio dos ignorantes, não querem estudar senão aquilo que preferem e só dão ouvidos àqueles que os lisonjeiam, que os elogiam, claro. E mais uma passagem muito interessante para nós não esquecermos que Allan Kardec diz, de todas as disposições morais, a que oferece a maior entrada aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Vamos repetir? De todas as disposições morais, a que oferece a maior entrada aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Portanto, meus amigos, o orgulho é a chaga da humanidade, é aquilo que mais nos prejudica e o orgulho atrai sim energias negativas, atrai para nós obsessores, atrai para nós maus pensamentos e atrai para nós o atraso na nossa evolução. Que a gente possa, cada dia nas nossas vidas, tentar equilibrar esse orgulho, colocando um pouco mais de humildade, que é a virtude que contrabalança esse defeito moral. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima.